Eles já saíram do armário faz bastante tempo, se assumiram gays, lésbicas, bissexuais e algo mais de verdade. Mas até hoje muita gente não acredita, duvida, será que é, será que não é? Bom, nesse vídeo você vai conferir 12 famosos brasileiros, super atores, atrizes, alguns cantores, ó, que já saíram do armário faz bastante tempo e até hoje muita gente duvida. Então curte, comenta, compartilha, vamos lá, 12 famosos LGBT que todo mundo duvida, bloco social, começando. Oi gente, curtiu o vídeo? Curtiu? Então vamos começar esse vídeo por um casal super, às vezes, polêmico. Aline Willey era que é cantora, é também atriz, foi jurada de programas da Record e também da TV Globo. Aline ficou super famosa desde que ganhou sua participação no grupo Rouge, um grupo que fez muito sucesso em meados dos anos 2000. Pois é, ela ficou recentemente ainda mais famosa quando foi convidada para o BBB e foi vice-campeã. O que muita gente não sabe é que a Aline Willey é casada com o ator Igor Hickley. Ele que já fez novelas na Globo, muita gente lembra, fez novelas bíblicas na Record e ele disse que na Record não quer pisar nunca mais. E construíram uma família, além de os filhos naturais, tem também os filhos adotivos. O que muita gente não sabe é que ambos se consideram bissexuais. Além disso, eles dizem que tem um relacionamento aberto. No dia que o Igor ou a Aline quiser ficar com o homem ou com a mulher, pode ficar à vontade. Não sei como é o entendimento deles, se tem que explicar, se tem que dar satisfação, sim ou não. Mas todo mundo aceitou quando soube em meados de 2020 numa boa. Você aceitaria o seu relacionamento, o seu casamento, o seu namoro se tornar um relacionamento aberto? Como é o da Aline e o do Hickley, sim ou não? Para mim está tudo bom, para mim cada um resolve sua vida como quiser. E para você, pode ou não pode? Vamos para o segundo nome dessa lista, que tal Camila Pitanga? Ela que fez várias novelas da TV Globo desde os anos 90, quando bilhou em Sexapio. Por que não? Paraíso Tropical. Entre vários outros trabalhos, ela surpreendeu todo mundo, quando em 2018, ela resolveu se assumir bissexual. Como assim? É que Camila já namorou alguns homens famosos, casou, teve filha e aí em 2018, ela apareceu namorando uma mulher. Muita gente ficou chocada, já que ela sempre representou um símbolo de mulher linda brasileira e de sua também negritude. Pois é, muita gente se surpreendeu, outros não. Na época, ela disse que já estava nesse relacionamento há cerca de um ano e meio. Mas que pena, o relacionamento não durou muito. Cerca de um ano depois, Camila Pitanga contou para todo mundo que o relacionamento das duas acabou. Camila segue sua vida namorando homem ou mulher, dessa vez um pouco mais discreta. Mas todo mundo segue torcendo muito por ela, já que linda ela com certeza continua. Duvida? O terceiro nome de nossa lista é um homem. Muita gente sempre achou que o Reinaldo Giannechini, um dos atores mais bonitos, um dos maiores galãs da história da nossa TV brasileira, sempre fosse gay ou bissexual. Mesmo na época em que ele namorava com a apresentadora e também a atriz Marília Gabriela, muita gente achava que na verdade isso fosse uma fachada, já que o Reinaldo fosse namorado do Theodoro Cocrane, que é o filho da Marília Gabriela. Todo mundo sempre negou esse assunto, tanto a Marília, quanto o Theodoro, quanto o Reinaldo. Porém, em meados de 2021 ele resolveu revelar ser pansexual. Como é assim? Que história é essa? Deixa que eu te explico. O Reinaldo Giannechini se sente uma pessoa que ele pode ficar com homem, com mulher, com travesti, com lésbica, com gay e por aí vai. Qualquer tipo de pessoa que se entenda como for. Para ele, o que vale é a pessoa e não sua escolha sexual e não seu sexo. E aí? Será que você também se entende assim? Será que para você, você que está assistindo o vídeo, alguém pode ser pansexual, gostar de qualquer tipo de pessoa? Gordo, magro, gay, lésbica, heterossexual, homem ou mulher? Pode ou não pode? Me conta aí que eu quero saber. Vamos para o outro nome? Chegamos então a Maite Proença. Ela que sempre foi considerada talvez a professorinha que conquistou o Brasil em O Salvador da Pátria. Por que não uma Helena em Felicidade? Ela que atuou em novelas desde os anos 70 e 80. Quem sabe você lembra dela em Hipertensão. Será a Sassaricando? Bom, Maite Proença sempre foi considerada uma das mulheres mais lindas do Brasil. E para mim, até hoje, continua super bonita. Até que em 2022 ela surpreendeu o Brasil inteiro e muita gente ficou de queixo caído quando ela assumiu um relacionamento com ninguém menos que Adriana Calcanhoto. Pois é, claro que muita gente já sabia que a Adriana Calcanhoto era lésbica. Afinal, ela foi casada com outra mulher por mais de 10 anos. Mas ela, a Adriana e a Maite Proença juntas realmente deixou todo mundo de queixo caído. Pois é, mas o relacionamento não durou muito tempo, durou cerca de 6 meses, até porque a Adriana tem uma vida super reservada. Já a Maite Proença sempre foi uma celebridade brasileira e todo mundo sempre quis saber um pouco mais dessa relação. Para a Adriana, foi isso que fez com que chegasse ao fim. Para a Maite Proença, foi talvez uma experiência. Mas para mim, elas duas formaram um casal super bonito. E para você, o que é que acha? Bom, vamos para outro nome. Será que você já se ouviu cantando alguma música do Sidney Magal? Ele que fez sucesso em Vamos vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo. Pois é, desde os anos 70, 80, Sidney Magal sempre foi uma espécie de homem brasileiro, cheio de masculinidade, com aquela voz super potente. E ele em 2023 surpreendeu todo mundo, até eu. Lá no Roda Viva da TV Cultura, o Sidney Magal disse que quando era mais jovem, lá no início da carreira, tinha um bailarino que trabalhava com ele na TV, no teatro, nas músicas. E o Sidney ficou com uma amizade muito grande com o cara. Segundo ele, ele realmente se sentiu apaixonado, encantado por esse dançarino. E achou ele, naquela época, que era bissexual. E ele sempre se sentiu assim. Na mesma entrevista, o Sidney Magal disse que não rolou nada, que não aconteceu nada, que o tempo passou e eles se afastaram. Mas que, para ele, naquele momento ali de juventude, ele se sentiu sim bissexual. Mesmo namorando mulheres, ele se sentiu atraído por homem. Mas e você, homem? Ou você, mulher? Em algum momento da sua vida, você que é hétero, se sentiu atraído pela pessoa do mesmo sexo, por outra pessoa que te encantou, que te deu um sorriso, que te fez ser uma pessoa mais feliz e mais alegre. Sim ou não? Todo mundo é bissexual? Para muita gente é. Para outras, não. O que é que você acha? Me conta. E vamos para outro nome da música brasileira. Ela que sempre foi uma voz daquela marcante. Negue o seu amor, o seu carinho. Será que é assim? Eu não sei cantar direito. Mas para muita gente, Maria Bethânia sempre foi uma das maiores cantoras brasileiras em todos os tempos. Se você não sabe, Maria Bethânia já chegou a namorar ninguém menos que Fábio Júnior. Já imaginou? Chipô, Maria Bethânia, Fábio Júnior, juntinhos? Um casal? Será que a Maria seria uma boa mãe para o Fiuk? Sim ou não? Pois é, eles namoraram lá nos anos de 1970 e dizem que ela pegou outras pessoas super conhecidas como Peninha. Mas muita gente sempre quis saber. Será que a Maria Bethânia era gay? Lésbica? Bissexual? O que é que acontece na vida dela? Até que em meados de 2018, o fofoqueiro Léo Dias descobriu para todo mundo que na verdade Maria Bethânia já teria um relacionamento de cerca de 5, 6 anos com Gilda Midani, que é um estilista carioca super conhecida e mãe de um ator global. Pois é, elas estão juntas desde 2015 e muita gente que adora Maria Bethânia até hoje não acredita, duvida até que apareceu um beijo na internet. Pois é, as duas juntas se beijando e aí foi que, para muita gente, a ficha caiu. Mas não brinque não, até hoje tem gente que duvida desse relacionamento. É ou não é? Me conta. Quem também surpreendeu muita gente em 2022 foi ninguém menos que Gilberto Gil, o pai da Preta Gil, da Flora Gil, de tanta gente conhecida ali naquela família. Afinal, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia parece ser todo mundo da mesma panela junto e misturado. Uma grande família musical. O Caetano Veloso já tinha revelado anos atrás que já sentiu atração por homem. Pois é, mas em 2022, 23, o Gilberto Gil deu uma entrevista para o jornal O Globo e revelou ser bissexual. Ele disse que quando era jovem, lá adolescente, um rapazinho com 20 e poucos anos antes de casar, ele já ficou sim com outros homens. Ficou, namorou, rolou um pouco mais, quando, segundo ele, o seu fogo era muito quente e muito ardente. Gilberto Gil, hoje, com mais de 80 anos, se aposentando da música brasileira, ele que vai deixar de fazer show, ele preferiu não ir para o túmulo, não morrer, não partir dessa para uma melhor, sem revelar para as pessoas serem bissexual. Afinal, quantas pessoas a gente viu que partiu, como Agnaldo Timóteo, Gugu Liberato, e o público nunca soube que eles seriam gays. Pois é, em uma história bem parecida com essa, tem o Emílio Santiago, cantor da MVB, uma das maiores vozes, quem sabe Saigon, você sabe a cantar, quem sabe outros grandes sucessos do Emílio Santiago. Apesar de super querido, pouca gente falava sobre sua bissexualidade. Ele teve várias namoradas, mas segundo muita gente que curtia a noite carioca, o Emílio Santiago sempre foi um cantor muito respeitado. As pessoas não queriam comentar que ele também namorava homens, inclusive dizem que ele chegou a namorar um ator da TV Globo super conhecido de todo mundo e por muito tempo. Quando ele faleceu, sua herança gerou muita polêmica, afinal, a família não aceitava ou não queria aceitar que ele fosse um homem gay ou bissexual, mas o seu ex-companheiro de 12 anos de vida acabou dividindo a sua herança de mais de 12 milhões de reais entre ele e a família. E aí, você sabia do Emílio Santiago? Sim ou não? Me conta que eu quero saber. Agora vamos chegar para a nova geração? Lucy Alves fez sucesso na TV Globo em um reality show. Depois participou de novelas de sucesso como o Velho Chico e brilhou, foi protagonista de alguns outros sucessos, seja no teatro, seja no cinema, seja em novelas da Globo, vira e mexe, ela está de volta. O que muita gente não sabia até meados de 2022, nem eu sabia, é que a Lucy Alves se considera talvez uma mulher lésbica. Ela foi flagrada em uma lanchonete do Rio namorando uma produtora e aí todo mundo quis saber mais um pouco. Elas foram vistas no Carnaval do Rio de Janeiro. O namoro durou cerca de um ano, um ano e meio, até que Lucy Alves ou a produtora colocaram um fim no relacionamento. E Lucy Alves já está namorando de novo, uma atriz global. Mas até hoje, apesar de já aparecer em vários sites de fofoca, em vários perfis, elas duas juntas, pousando juntas, há quem duvide, duvide mesmo que a Lucy Alves é uma mulher bissexual ou lésbica. E aí, mesmo a pessoa aparecendo com sua namorada em vários lugares, só porque é muito feminina lá nas novelas, pode ou não pode ser uma mulher lésbica ou bissexual. O que é que você acha? Me conta que eu quero saber. Chegamos então a Fernandinha Souza. Fernanda Souza que estreou na TV brasileira lá no final dos anos 90, início dos anos 2000. Ela que brilhou em O Cravo e a Rosa da TV Globo começou sua carreira lá em Tiquititas, no SBT. Foi a Mila e ganhou uma geração. Foram muitos fãs que hoje se tornaram seguidores. Ela é uma brasileira, uma das mais seguidas das redes sociais. Foi apresentadora, tentou ser cantora, é uma grande atriz e se casou com ninguém menos que Tiaguinho, um dos pagodeiros mais famosos do Brasil e era um casal que muita gente chipou. Tinha muita história, muito disso me disse, traição ali, a Fernanda Souza que não acompanhava o marido. Era muita treta na época que eles eram casados. Será que você lembra? Pois é. Até que o casamento chegou a fim em meados de 2018, 2019 e para muita gente foi uma alegria. Afinal, eles pareciam aquele casal de bons amigos, mas que não eram um casal de verdade. Até que o Tiaguinho apareceu namorando a ex-BBB Carol Peixinho. Mas, Fernanda Souza surpreendeu todo mundo. Como assim? Ela apareceu namorando uma produtora nas redes sociais a qual ela chama de Minha Mulher. Pois é. Elas já pousaram juntas com Sandy, com Tiaguinho, com Xuxa, com vários famosos e esse relacionamento já está durando cerca de 3 anos. E até hoje muita gente nas redes sociais duvida que a Fernanda Souza seja uma mulher lésbica ou bissexual. Bom, se o pessoal não acredita, o Tiaguinho acredita e eles até hoje são grandes amigos. Pode ou não pode, me conta aí que eu quero saber. Agora, infelizmente, é uma notícia um tanto quanto triste, mas um dos maiores rappers da história, o Pediri, um cara que brilhou na música desde os anos 1990 e tem seu nome envolvido numa verdadeira polêmica mundial. Grandes nomes como Beyoncé, Jay-Z, Will Smith, Usher e vários outros homens estão envolvidos nessa polêmica que muita gente diz que tem muito angu ainda embaixo desse prato. Mais de 12 mil denúncias foram feitas e pode levar o Pediri a uma prisão perpétua. O que muita gente não sabia ou sabia e ninguém falava há cerca de seis meses, um ano atrás, é que o Pediri sempre foi um cara bissexual. Ele sempre namorou meninos, meninas, mulheres, literalmente no uso da palavra. inclusive o cantor Usher. Há quem diga que ele e o Will Smith tinham um relacionamento entre vários outros atores e cantores super conhecidos que brilham aí na tela da sua casa, no cinema ou no som do seu carro ou no som da sua casa cantando música, principalmente o rap. E aí, você sabia que na música americana tem tanta gente assim, muita, muita gente bissexual como o Pediri? Sim ou não? Me conta aí e vamos para mais um nome. Chegamos a uma das maiores atrizes brasileiras. Débora Seco começou na TV ainda bem pequenininha, sempre com sua simpatia, com sua vontade de ser uma Fernanda Montenegro, uma grande atriz brasileira. Ela dizia que quando era criança ligava para a TV Globo pedindo uma vaga para trabalhar como atriz. Conseguiu. Pois é, mas o que muita gente não sabe é que a atriz que deu vida a Bruna Sofichinha, uma personagem um tanto quanto muito safada, gosta de meninos e também de meninas. Ela que foi casada, hoje está separada, tem uma filha. Débora Seco revelou já há anos atrás no programa Lady Night com Tata Werneck que ela já namorou com uma pessoa dentro da TV Globo. Sabia ou não sabia? Só que essa pessoa não foi um homem, foi uma mulher. O relacionamento delas durou bastante e até hoje, ó, acredito que muita gente quer saber quem foi essa outra mulher. Mas ela diz que não conta. O relacionamento chegou ao fim, ela se casou, se separou, hoje está solteira e ela já avisou. Posso ficar com meninos, posso ficar com meninas, não tenho nenhum problema com isso e ninguém tem nada a ver com essa conta. Concorda ou discorda, me conta aí. Também na nova geração, Raider Cadet já brilhou em Verdades Secretas 1, Verdades Secretas 2, Terra e Paixão e vários grandes trabalhos. Bom, menos de 10 anos de carreira e o cara já brilhou em vários trabalhos, principalmente do seu amigo Valsir Carrasco. Ele sempre teve personagens super engraçados e conquistou o público. Sempre bonitão, sempre machão. Muita gente duvidou quando anos atrás, cerca de 5, 6 anos atrás, o Rainer Cadet se assumiu bissexual. Principalmente porque o Rainer tem um filho quase da idade dele. Aliás, deixa eu brincar, o filho tem cerca de 20 anos enquanto o Rainer Cadet tem 30 e poucos. Ele continua sendo um grande ator brasileiro, atuando super bem e até hoje muita gente duvida que ele seja gay ou bissexual e que ele consiga ter um relacionamento com outro homem. Mas pra o Rainer não tem nenhum problema. As pessoas gostando do seu trabalho como ator, pra ele eu acho que tá bom. Vamos lá, chegando a talvez o nome que mais surpreende pessoas nessa lista. Ninguém menos que um dos maiores atores brasileiros, o seu Raul Cortez que com certeza tá no andar de cima. Ele que participou de novelas como Brega e Chique, A Rainha da Sucata, Por que não, Esperança, Terra Nostra, foram muitos os sucessos do seu Raul. Mas até hoje muita gente não consegue acreditar que ele tenha sido bissexual. Pois é, lá nos anos 1980 ele já tinha dado uma entrevista pra revista Veja e revelado que pra ele todo mundo sempre foi ou é ou sempre será bissexual. A gente pode namorar meninas ou namorar meninos e simplesmente se sentir atraído em algum momento da vida pelo mesmo sexo mesmo que não role nada. Mas depois que o seu Raul foi pro andar de cima é que surgiram várias histórias de que ele era frequentador de boates em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro que ele já teria namorado com alguns atores inclusive da TV brasileira e também até o ator Marcos Paulo que já partiu e revelou que nos anos 70 na TV anos 60 ninguém era de ninguém e ninguém tava nem aí pra rótulos de heterossexual. Mas deixa eu te marcar, o Raul e o Marcos Paulo talvez nunca tenham tido um relacionamento mas pra eles lá nos anos 70 lá nos anos 80 todo mundo era livre pra ficar com quem quisesse. E aí, você sabia ou não sabia? Quem te fez ficar com o queixo caído? Segue, curte, comenta, compartilha toda semana tem vídeo aqui no seu no nosso bloco social. Tchau, tchau!